Olá, tios e tia do transporte escolar. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Gilmar Fernandes, eu sou transportador escolar e neste vídeo eu quero falar com vocês a respeito da nossa categoria do transporte escolar, uma categoria que tem sofrido muito com essa pandemia, com todas as problemáticas que tem. Por favor, eu peço a você que não saia desse vídeo, fica até o fim e escute e veja o que está passando com nós, transportador escolar. Galera, eu também tenho um Instagram, eu peço a vocês que não me seguem lá, que venham me seguir, eu vou deixar aqui o Instagram, para que você também esteja junto comigo lá, compartilhando, tá bom? E você ainda que não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, que me ajude a fazer esse canal maior, tá bom? Se você gostar do conteúdo, se inscreva aí, compartilhe com seus amigos, seus familiares, tá bom? Vamos fazer um grupo maior, um canal maior, tá bom? Galera, o que eu quero falar nesse vídeo é em relação a nós, transportadores escolar, que estamos há mais de um ano parado, desempregado, e está sendo muito difícil para a gente, tem amigos meus aí que já tiveram que vender os seus carros, outros estão com o carro escondido, porque tem sido muito difícil, hoje eu vou mostrar para você a nossa dificuldade. Galera, no ano de 2019, eu financei esse carro aqui, que é uma van, é uma Peugeot Box, antes eu tinha uma dobrou, e graças a Deus as coisas estavam indo muito bem, e eu financei, vendi a dobrou, dei 20 mil de entrada nesse carro, financei os 40 mil, lógico, como vocês sabem, financiamento de banco é muito alto, mas mesmo assim, estava dando para pagar tranquilo. Eu era motorista de ônibus numa empresa aqui na nossa cidade, trabalhei lá há 17 anos, e saí para ter o sonho de trabalhar para mim mesmo, e graças a Deus as coisas estavam indo muito bem. Financei esse carro, só que infelizmente, galera, com toda essa problemática que nós estamos vivendo, o corona, que está aí, não é só a nossa categoria, mas tem outras categorias também, que está passando um momento muito difícil, então ficou muito complicado, em relação a pagar dívidas. Veja bem, eu, quando eu comprei logo esse carro, eu tinha uma renda fixa de 2 mil, de 5 mil e 500 todo mês, eu tinha como pagar manutenção de carro, combustível, e tinha como também colocar o alimento dentro de casa, estava tudo muito tranquilo. Só que aí, como tudo virou de cabeça para baixo, Deus também me permitiu que eu entrasse numa empresa agora, fazendo o transporte dos funcionários. Só que o valor é lá em 2 mil e 700, é um valor que é para sobreviver, e desse valor eu consigo tirar aqui combustível, pagar prestação de carro, e fazer uma feira para dentro de casa, né? Não está sendo fácil, como eu disse a vocês, está muito difícil, mas estamos aí, lutando para sobreviver. Então galera, aí ficou muito difícil, porque vocês sabem que tem manutenção, suspensão de carro, troca de óleo, todas essas coisas aí que tem que fazer. E ficou, vou dizer a vocês, está muito, muito, complicado. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui, algumas continhas aqui, para vocês poderem entender qual é a situação do transportador escolar, né? Como é que nós estamos vivendo, tá bom galera? Vou virar a câmera aqui, e vou estar mostrando para vocês. Veja bem galera, eu, aqui está o comprovante que eu paguei hoje, a prestação do carro, como eu disse a vocês. Veja bem, esse carro aqui, aqui, a prestação dele é 1.508, e eu estou pagando, nós estamos no meio de maio, eu paguei aqui a prestação do dia 1º de abril, né? Então hoje já são o que? 21, tem muitos dias de atraso. Olha o valor que eu paguei hoje, o valor que eu paguei hoje, 1.781,96 centavos. Olha a diferença, olha os juros que eu paguei, entendeu? A prestação do carro, mais uma vez eu vou dizer para vocês aqui, é 1.508, eu paguei hoje com todos os atraso, 1.781,96 centavos, para você ver. O banco não alisa, o banco não quer nem saber, eles querem cobrar, entendeu? Então, está complicado, está pagando prestação do carro desse jeito. Então, estou mostrando aqui para vocês, a real dificuldade hoje do transportador escolar. Não está, não está, não... Galera, é... Eu ainda de ter essa renda de, que eu tinha, né? De 5.500, que eu disse a vocês, geralmente quando chegava fim de semana, como aqui em Ilhéus é uma cidade turística, uma cidade beira de praia, eu sempre levava algumas pessoas na praia, tinha alguma coisa, mas tem muito tempo que nem isso não estou conseguindo fazer, né? Está muito complicado. Então, galera, está muito complicado para sobreviver dessa forma. Eu sei que não é só a minha categoria, eu falo para a minha categoria, né? Que é o transporte escolar. Tinha uma esperança muito grande que esse ano retornasse, ainda mais com as vacinas. Graças a Deus, aqui na Bahia, aqui em Ilhéus, nós, transportadores escolares, já tomamos a primeira dose. Os professores também já tomaram a primeira dose aqui na Bahia. Falta mais uma, né? Para ficar imunizado. Só que nesse momento, os professores decretaram greve, estão em greve. Eu não sei nem se está dando aula online, não sei, não sei dizer. Mas a esperança é agora para o próximo ano. Se eu vou conseguir ano que vem fazer o transporte escolar, eu não sei ainda, porque esse contrato nessa firma que eu estou é um contrato. Esse contato pode acabar a qualquer momento e eu não sei se eu vou conseguir ficar pagando aluguel ou a prestação do carro. Como vocês veem aí, está muito difícil. Eu estou pagando a prestação, tem duas atrasadas, eu pago uma e fica a outra. Então, agora essa do mês de maio eu vou pagar no mês que vem, com todos os juros e correção monetária. Então, está muito difícil. Mas é isso aí, galera. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês, a dificuldade hoje do transportador escolar. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço a todos. Por favor, se inscreva no meu canal, vocês que não estão inscritos. Eu tenho observado que muitas pessoas que têm passado no meu canal, não são inscritos no meu canal, têm assistido o vídeo, mas não são inscritos. Dessa força, me ajude aí a divulgar o transporte escolar. Um abraço para todos. Que Deus venha abençoar a vida de todos e vamos pedir a Deus que as coisas melhorem para todos nós, tá bom? Um abraço.